O censo realizado no Brasil em 2022 aponta que o total de pessoas com 65 anos ou mais é de 22.169.101 e representa uma alta de 57,4% em relação a 2010, quando a soma era de 14.081.477 idosos no país. E junto com o envelhecimento da população, vem as mudanças que acontecem ao longo dos anos. A evolução do tempo impacta em alguns aspectos a vida dos mais idosos. Todas as informações que são geradas com esse meio é algo que de fato para eles, ainda para alguns, não para todos, mas para a grande maioria, ainda tem e acontece uma dificuldade tremenda na adaptação. Muitos por crenças que já existiam antes, então é difícil para eles terem essa mudança repentina de pensamento. quanto também para adaptações, como por exemplo, conseguir mexer no celular, conseguir mexer no computador. Então, eu vejo como uma grande dificuldade que a gente tenta trabalhar, por isso é sempre importante conversar, ensinar, falar sobre tal assunto ou ensinar sobre tal assunto. quanto também um acompanhamento psicológico, né? Porque com um profissional, com um olhar mais voltado e empático em relação a eles, talvez a compreensão seja mais fácil. O avanço tecnológico resulta muitas vezes na falta de habilidade para acompanhar a transição, o que pode gerar frustrações para os idosos. É muito comum que a gente sempre veja idosos pedindo ajuda em relação a como usar tal aplicativo, como mexer no celular, é algo que de fato eles encontram e enfrentam muitas dificuldades. E isso pode acarretar justamente no isolamento. Por quê? Nessa fase da vida, é uma fase onde tantos sintomas físicos aparecem, como, por exemplo, a perda de sono, a perda de apetite, pode também acontecer a perda ou aumento de peso, enfim. Com questões ligadas totalmente à parte neurológica, como lentidão de raciocínio, como também a dificuldade e perda de memória. Logo, junto a tudo isso, tem essa dificuldade com o avanço da tecnologia. Então, por muitas vezes, por essa perda de autonomia da parte deles, eles acabam se isolando, não pedindo ajuda, logo, não se inteirando sobre o mundo. E eu acredito também que o fato deles não entenderem sobre tudo o que está acontecendo gera um impacto negativo na saúde mental. Para a pessoa idosa, essa fase também representa crescimento e desenvolvimento. E por isso, o apoio da família é fundamental. É importante ter um olhar muito cuidadoso, voltado aos idosos. Então, entender e analisar tantos aspectos físicos, que já foram discutidos aqui, como os aspectos também cognitivos, como essa parte da lentidão de raciocínio, a perda de memória, ficar sempre atento em relação a isso, quanto os aspectos emocionais. É muito comum que, nessa fase, os idosos acabem sofrendo alguma apatia, tristeza. É muito comum, nessa fase, eles verem muitas mortes ao seu redor. Então, eles vão perdendo muitas pessoas. E é algo que eles têm que sofrer uma constante adaptação. Mas chegar até essa adaptação é algo difícil para todos nós. Imagina para eles, é algo que eu vejo muito também em situações clínicas aqui, é esse medo da morte, porque é o momento onde eles mais acabam perdendo pessoas próximas por conta da idade. Então, por mais que para muitas pessoas o envelhecimento seja apenas uma fase, mais uma fase da vida, é importante a gente falar sempre sobre esses desafios e as dificuldades que são encontradas nessa fase. Então, sempre conversar, sempre estar atento aos idosos dentro de casa, sempre entender o que eles estão sentindo, estar junto. Nessa fase é muito importante o fortalecimento do vínculo afetivo. E estar junto significa aproveitar o momento, desgrudar do celular e curtir cada segundo ao lado da pessoa que é importante para você. Porque a tecnologia aproxima, mas ela também pode afastar até mesmo quem está perto. É muito comum que a gente deixe de lado esses pequenos momentos que para a gente é rotineiro visitar a família, um almoço de domingo, mas para eles é algo muito importante, né? Então, talvez naquele momento deixar um pouco o celular de lado ou até mesmo se estiver vendo alguma coisa legal, trazê-los para perto nessa questão, ensinar alguma coisa que para eles é muito importante, esse fortalecimento de vínculo. Então, eu acho que aproximando a família, estar ali, se mostrar presente é algo de extrema importância nessa fase. Tchau, tchau. 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 Tchau.